Acabei de assistir aqui a entrevista coletiva do técnico Odair Helman depois dessa vergonhosa derrota para o São Paulo por 3x1 Quero comentar um pouquinho com vocês aqui no História Santos Podcast Analisar um pouquinho essa entrevista do Odair O que me deu a certeza de que estamos normalizando a briga pela parte de baixo da tabela Se inscreve no canal, ativa as notificações, ajuda a gente já que o Santos não ajuda Peço isso, deixa o like para a gente gerar engajamento O primeiro tema que foi colocado para o Odair na entrevista foi a questão da bola aérea Bola parada vem te dando uma dor de cabeça, tirando o sono de muito Santista E o Odair disse que pensou por causa do gramado pesado E quando o gramado está pesado você sabe que o jogo é decidido Naquela jogada que inicia com bola parada, é falta, é tiro de longa distância E ele pensou em tirar o Ângelo, colocar de repente alguém mais pesado Mais tático, no caso Lucas Barbosa Mas depois ele viu que o gramado secou Mas assim, com a chuva que caiu Por mais que tenha secado o gramado não seria a mesma coisa Por mais que a drenagem do Morumbi seja excelente Aí às vezes parece que falta um pouquinho de experiência também De uma observação melhor Mas é inadmissível Porque assim, se treina toda hora Toda vez que se abre o treino lá Tudo bem que o que mostram para a gente é Regenerativo É trabalho de Em campo reduzido e tal Mas ele disse que treina, 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 treina Cara, não está adiantando muito não esse negócio de treino de bola parada Porque toda hora por cima O Santos só toma bomba Mas só toma na cabeça Pode puxar aí Puxa os jogos Que o Santos perdeu Nesse Campeonato Paulista E veja quantos Gols o Santos tomou Dos 11 gols Quantos ele tomou Com a jogada quando ele inicia com bola parada Por cima É assim E a gente tem zagueiro a dar com pau aí Zagueiro alto Não adianta vir falar que o baixo tem boa impulsão E que as vezes o alto não tem Desculpa O alto O mínimo que ele tem que ter É uma boa jogada aérea É saber atrapalhar o atacante É Não A culpa eu sei que não é do Odaíra Eu sei que entregam para ele Um time que não existe Cara É um time que Meu Deus do céu É de dar dor de cabeça Num torcedor Mas assim Não dá para lamentar esse fato Se treina Bola parada E toma gol de bola parada E toma gols seguidos Alguma coisa tem errado Né Da interpretação de quem treina E tem a obrigação De frear essa bola parada Né Esse é o primeiro ponto da entrevista do Odaíra Segundo ponto Que foi questionado sobre Aproveitamento dos reforços Por exemplo Lucas Lima Veio só para o Paulista E aí Santos é o primeiro time Fora da zona do rebaixamento E aí Como é que fica a situação Ah A gente vai queimar etapas Com esses jogadores E tal Ô Daíra Você disse para a gente Tá E aí eu vejo Um contraponto Um contrasenso No trabalho da diretoria Você disse para a gente Que Que é o jogador pronto Você precisa do jogador Que chegue Que ele jogue E não foi isso que aconteceu Não foi isso que aconteceu Não é o que está acontecendo Aí você disse Na entrevista Que Vai queimar Umas etapas Né Para que os caras Sejam aproveitados logo Pera Desculpa Um Lucas Lima Por exemplo Que veio Por 90 dias Tinha que estar No mínimo no banco Ah Mas não joga desde o dia 9 Não interessa Tem que estar no banco Senão nem contrata Vai contratar para jogar o que? Cinco partidas Do Paulista Só Para ajudar o time A escapar do rebaixamento Né É o Daniel Ruiz Ah não jogou nenhuma partida oficial Tem que botar o cara para jogar Ah mas hoje também não era jogo para ele Né Gramado pesado Você disse que o gramado secou Se não era para ele Não era para o Ângelo Não era para os jogadores mais técnicos Teoricamente o Santos tem É assim Chegou o momento que não dá para passar pano para ninguém Tá Não dá para passar pano Olha aí Tipo Eu realmente Eu tenho que jogar limpo com a torcida Ó Os caras chegaram Mas não estão prontos Tipo Esperavam os caras prontos Mas foi o que deu para contratar E só vou utilizar quando estiver pronto Se não vai Vou arrumar lesão Se não vou perder os caras Por mais tempo É assim Planejamento Da comissão técnica Ele não Ele não condiz Com o planejamento Da diretoria É É É É difícil de acreditar Que o Santos tenha feito Contratações por fazer A gente tem que ver esses caras em campo E decidindo Porque se não decidir Também não serve Também já devolve Se o colombiano não chegar para arrepiar Já devolve Se o Lucas Lima não arrepiar Já logo no primeiro jogo Já acaba com o contrato dele Embora me falam Que nos bastidores Que o contador do Lucas Lima Vai até o dia 4 de maio Propositadamente E que já tem um contrato amarrado Por mais 12 meses Independente do que aconteça A conferir É A questão De amarração da equipe É assim A gente sabe do teu trabalho A gente sabe da tua competência A gente sabe tudo 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 que você tenta O que você tem que corrigir No teu olho Dá para ver tua frustração Dá para ver que os caras Não correspondem Os caras Principalmente no setor defensivo Não entregam aquilo Que você pede Que você trabalha Cara Cara Seja radical Mas sai fazendo a limpa O torcedor do Santos Vai ficar do teu lado Como está do teu lado Mas faz a limpa Quem não serve Vaza Eu prefiro ficar com o elenco Enxuto Com 18 jogadores Mas que sirvam Para alguma coisa Do que com 30 e poucos Né Que não sirvam para absolutamente Nada Compreendo as tuas justificativas Daíra a tua entrevista Mas eu não sou obrigado a aceitar Como a torcida do Santos Não é obrigado a aceitar Falhas infantis Como toma tanto gol De bola parada Quando Que o Santos O clube que marcou mais gols No mundo Toma 11 gols Num campeonato paulista E só marca 7 Tem algo Muito grave acontecendo Muito grave Que precisa ser resolvido Urgentemente O torcedor do Santos Está me acompanhando Aqui no canal No história do Santos Podcast E aí Eu tenho razão Ou eu estou exagerando Estou exagerando demais Quero ver teu comentário Aqui embaixo Valeu